Veio até mim Com passos suaves Que eu nem ouvi Se aproximou Com tua mão Me tocou Então olhando Dentro dos meus olhos Enxergou O que eu nunca vi não E com amor me disse Que se tudo acabasse Estaria aqui Estaria aqui Estaria aqui Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se aproximou com Tuas mãos E me tocou E então olhando dentro dos meus olhos Enxergou o que eu nunca vi E com amor lhe disse que se tudo acabasse Estarei Levante as Suas mãos, mãos dos céus E grita estaria Estarei aqui Estarei aqui Jesus As estações mudaram mais Você Continua surpreendendo Sendo o mesmo Desde sempre Meu amor Eu guardo Ele todo só pra Ti Pois é o melhor que eu posso te dar Meu coração É só Gerando as mãos pra cima Gerando as mãos pra cima Nas palmas Tchau, 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 tchau Desde que você chegou Cantar Tudo novo se fez Desde que você chegou Tudo novo se fez Desde que você chegou Tudo novo se fez Tudo novo se fez Desde que você chegou Tudo novo se fez Desde que você chegou Tudo novo se fez Tudo novo se fez Tudo novo se fez Tudo novo se fez Jesus As estações As estações mudaram mais Mas você continua surpreendendo Sendo o mesmo desde sempre Meu amor, meu amor Eu guardo ele todo só pra ti Pois é o melhor que eu posso te dar Meu coração é só tempo Tenta o coração dele, sai do chão Tenta o coração dele, sai do chão Tenta o coração dele, sai do chão O meu amor é só teu Se é pra Jesus faz mais barulho Aleluia, aleluia Se adorou o Senhor Tenta o coração dele, sai do chão Tenta o coração dele, sai do chão Tenta o coração dele, sai do chão Tenta o coração dele, sai do chão